Vamos ou bora para mais um vídeo? É possível cruzar uma flor de rosa do deserto dobrada com outra flor na mesma planta? É a dúvida de muita gente, principalmente os iniciantes, né? Quem está começando a cuidar de rosa do deserto agora. Tem gente que não faz esse procedimento, que é conhecido como polinização, achando que não presta, só presta se fizer a polinização com outra flor. E nesse vídeo vamos aprender que não é bem assim, tá gente? Então, já vou pedindo para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo. Vocês estão vendo, gente, que aqui tem duas flores, tá vendo? na mesma planta, olha só. Então, hoje nós vamos fazer o cruzamento dessas duas flores. Se vocês ainda não aprendeu como cruzar uma flor de rosa do deserto, veja esse vídeo até o final. Espero que vocês gostem do vídeo e das explicações. Primeiro, para a gente fazer o cruzamento, vamos ter que cortar a flor. Nesse caso, gente, eu vou cortar toda a flor aqui, de um lado e do outro, que é para mostrar 100% para vocês aonde fica o pólen e o local que nós vamos colocar o pólen, tá? Vamos fazer esse corte. Nessa parte aqui, gente, deixa eu focar aqui bem para vocês verem, vou chamar o zoom. Olha só, aqui, esses cabelinhos, eu chamo cabelinho, esse cílio aqui, vocês vão afastar um desse. Aqui, gente, ó, vamos afastar um. Na verdade, vamos retirar, né? Vou retirar isso aqui da parte de cima aqui, ó. Vamos retirar, olha só, tá vendo aqui? É só puxar ele e quebra. Olha só, gente, aqui, você já dá para ver o pólen e o lugar onde fica o pólen. Geralmente, quando vocês fazem esse procedimento, começa a sair essa seiva. Essa seiva vocês têm que enxugar porque se topar no pólen vai atrapalhar. Vou pegar aqui um papel para mim estar enxugando. Esse clareio é para vocês verem bem aqui, gente, ó. Vamos enxugar, né? Vocês vão ver que molhou o papel, ó. Aqui, ó. Está vendo que o papel está molhado? Ó, então, não pode de jeito nenhum essa seiva topar no pólen, porque se topar, é que eu já falei, vai atrapalhar a polinização. Está aqui, ó. Pega aqui um palito. Veja só, gente. Tem muita gente que faz essa pergunta. Claudio, se eu retirar o pólen de uma flor e colocar nela mesma, pode? Não pode, tá, gente? Olha só, o pólen fica nessa parte. E aqui embaixo é aonde coloca o pólen. Só que vocês não podem retirar esse pólen dessa parte de cima e colocar na parte de baixo. Vocês vão retirar o pólen dessa flor e colocar na outra flor, no caso, nessa daqui, tá? Então, na mesma planta vocês podem, só não podem colocar o pólen na mesma flor, né? Então, eu vou cortar essa outra flor aqui. Focar. Aqui, gente, ó. Não sei se vai ficar muito bom para vocês verem. Espero que sim, né? Vou pegar a tesoura aqui que eu não sei, que eu já joguei. Aqui, ó. Mesma coisa, o mesmo corte. Tem vários jeitos de cortar a flor para polinizar, tá, gente? Só que eu estou cortando assim um lado e o outro, que é para ficar melhor de vocês visualizar, né? Aqui, ó. Mesma coisa, vamos fazer com essa flor aqui, ó. Vamos puxar aqui o... O cílio da flor, né? O cabelinho. Tá aqui, ó. Tem vez que quando você puxa não quebra e fica. Aí nós vamos cortar, que é para mostrar melhor aqui. Eu vou cortar. Vou tirar aqui. Ficou na frente, que eu quero que vocês visualizem bem. O lugar. Pronto, aqui é a parte. Isso aqui não saiu bem. Tá aqui, gente. Mas já dá para vocês verem bem melhor aqui, ó. A mesma coisa, ó. Poli é nessa parte. E essa parte aqui, que eu chamo a cabecinha do prego, é aonde nós colocamos o poli da outra flor. Tá vendo? Bem nesse meio aqui. Vou retirar esse poli aqui dessa flor. Olha só, gente. O polo aqui, ó. Por sinal, muito poli. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar esse poli na outra flor. Aqui, gente, ó. Só vou girar. É bem simples de vocês verem, ó. É só. Para vocês verem tudo. Vocês não vão... Tenho certeza. Quem vê esse vídeo com bastante atenção, não vai errar a polinização ou o cruzamento, né? Aí vocês vêm aqui a cabecinha do prego aqui, tá, gente? Vamos colocar, ó. Colocar o polo aqui, ó. Aqui, ó. Topou já. Pronto. A polinização já está feita, né? Agora, tá vendo aqui, ó. Pronto. Agora vamos retirar o outro poli dessa flor. Esse polo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Mesma coisa. Não quer focar, rapaz. Foca aí pro pessoal ver. Aqui, gente, ó. Muito poli. O mesmo jeito. Vamos levar pra outra flor, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é simples fazer o cruzamento de uma rosa do deserto. Ah, Klaus, eu fui numa floricultura, comprei uma rosa do deserto. Só tenho uma flor, só tenho uma planta. Eu queria fazer polinização. Eu posso? Claro que pode. Se tiver duas flores, vocês podem polinizar, sim, gente. Já vou falar o que pode acontecer. Vocês fazendo um cruzamento desse aqui. Olha o lugar de vocês colocar o poli na outra flor, gente. Esse aqui dá pra vocês ver perfeitamente a cabecinha do prego que eu falo aqui. Tá vendo aqui, ó. Vocês vão vir com o poli. Vai chegar no meio da cabecinha do prego, ó. Ó. Só colocar, gente. Como tem muito poli, não dá nem trabalho aqui, ó. Vocês vão... Coisa assim que é pra espalhar, né. Melar a cabecinha do prego todo, ó. Feito isso, a polinização já tá feita, né. O cruzamento já tá feito aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Com aproximadamente 3, 4, no máximo 6 dias, essa flor aqui vai cair. E nesse lugar aqui vai engrossar e vai começar a crescer a vagem. Começa a crescer a vagem aqui. Com aproximadamente 20 dias, a vagem evolui o crescimento. Geralmente, com 45 dias, a 50, é que ele cresce bem rápido. O que pode acontecer de um cruzamento desse aqui, gente, na mesma flor? Vamos lá. Primeiro. Pode sair muitas bebezinhas variegatas, né. São aquelas plantas que tem as flores, a folha, na verdade, manchada. Pode acontecer de sair a planta albina, que é aquelas toda branca, que na verdade elas com 30 dias acabam morrendo. Também pode acontecer de sair flores deficientes, né. Com aquela deficiência genética, porque você fez a polinização na mesma planta. Pode sair igual, a flor parecida pode sair mais bonita, enfim. O que eu quero deixar bem claro para vocês, é que pode fazer a polinização na mesma planta. Vocês tiram o polo de uma flor, colocam na outra flor. Só não pode tirar o polo da mesma flor e colocar na mesma flor, tá, gente? Isso não pode. Você tira o material de uma flor, coloca na outra, tira da outra e coloca na outra. Pronto. A dúvida de muita gente, então, se vocês comprou um arroz deserto, só tem uma e queria gerar sua produção, já queria ter sementes para estar plantando, com certeza pode fazer esse cruzamento que eu acabei de ensinar para vocês, e vocês vão obter o resultado 100%. Espero que tenham gostado, meu muito obrigado a cada um de vocês que ficou até agora finalzinho do vídeo. Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e se gostou do conteúdo, compartilha, tá, gente? E ativar o sininho de notificações, que é para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo. Fica a todos com Deus e até o próximo vídeo. E ativar o sininho de notificações, que é um vídeo novo.